Olá, você está no canal da Solução Mix, será que existe um método correto, qual é o material correto para fazer o desentupimento? Então se você está com problema de falhas de impressão, já tentou fazer limpeza, já tirou o ar, já fez todos os procedimentos, então está entupida a sua impressora, entupido quando a tinta não tem jeito, não passa, então precisa usar um sistema de limpeza para desentupir, existe um método correto? Sim, tá, mas o material é importante também porque se você está usando, por exemplo, a chave nem tanto que é para desparafusar ali, a gente vai chegar, mas a seringa nós vamos usar de 10 ml, pode ser a de 20 ml, e com biques linha aqui, eu coloquei a mangueira, tem que ser uma mangueira meia rígida, não pode ser uma mangueira muito mole, tá, que encaixa, eu tenho um cabeçote aqui, ó, que encaixa direitinho, tá, deixa eu só colocar aqui, ó, então encaixei, tá, então aqui tem que ter, entrar com muita pressão e aqui também, porque se for molinha não vai adiantar, você vai, é, encharcar de líquido aqui, porque ele não vai entrar lá, que olha, ele tem que fazer com que, tá, e, e o líquido também tem que ser o líquido correto, é um desincrustante Epson, é um desentupidor para Epson, tá, essa aqui é cor, meia verdinha, tem uns que é meio azulzinho, tem outros que é amarelinho, ou, tá, quase incolor, tá bom, não aconselho usar multiuso e não aconselho usar água sanitária, pode ter, até, algum resultado, mas em seguida ele vai corroer, ele vai ter ação corrosiva no seu cabeçote e pior ainda, água quente, nunca faça isso, nunca tá, então então material correto e agora vamos ver a forma correta, bom pra tirar o carro aqui e ter acesso e tirar essa tampa eu vou girar aqui três vezes uma engrenaginha e vou já mostrar pra vocês ó, ó, eu já girei ela e agora eu tento puxar o cabeçote ó, ficou livre essa é a engrenagem aqui, ó, quer ver? essa não essa aqui, essa aqui, ó gira com a unha assim, ó, sente que fez três vezes aí agora eu vou desparafusar aqui, ó vou tirar esse parafuso aqui, tá tira, vou tirar o parafuso tirei o parafuso, agora você faz, só empurra pra cá, ó aí ele sai, tá, deixa aqui de lado e agora, pra tirar ou, como eu vou mexer no azul, por exemplo, aqui o meu tá entupido você pode tirar todos os cartuchos, aqui você vem assim, ó ó, ele sai, ó eu vou tirar o vermelho também pra ficar fácil pra mim ter espaço com o dedo, né então eu tiro os dois ó, estão todos cheios então tá entupido aí tá? então eu vou fazer o procedimento ó só isso aqui só que eu vou fazer várias vezes, tá? você faz aí quatro, cinco vezes é bom pra limpar mesmo agora, cuidado que nem eu te falei na hora de você pra não quebrar esse pino porque se quebrar esse pino ó, então aqui tá bem encaixado não vai escapar nem ali ó, porque se quebrar esse pino você perde o cabeçote então agora, ó o primeiro procedimento é puxar pra trás um pouquinho empurrar um pouquinho puxar pra trás um pouquinho um pouquinho um pouquinho de força também, né um pouquinho que eu digo empurrar um pouco mas pode pôr força aí traz ó se você faz isso e volta um pouco tudo bem se voltar muito você pode até deixar de molho aí de um dia pro outro assim, ó dessa forma tá? mas se você empurra e vê que vai passar ó ó ó minha mão passou aí aqui nós vamos limpar agora aqui, ó tá? pega o papel higiênico e tá? líquido agora eu vou tirar com cuidado tirei e vou pegar mais um pouco ó um pouquinho de novo cuidado faz sempre e novamente pra trás pra frente pra trás qualquer coisa se eu tiver com muito aí que tá bom outra coisa que é importante falar se a impressora tá muito qual é o será que eu vou ter sucesso pra dizer entupir? depende um ano parado é seis meses parado pode ser também que consiga mas se você tiver uma tinta que era ruim piorou quatro meses pode entupir e às vezes tem em casa que com um ano eu consegui desentupir porque era tinta original tá? tinta de boa qualidade então tudo depende aqui da paciência ó tá entupida ainda ó não passa ó ele tem que apertar e não voltar mas eu fiz muita força ela não vai ter essa força na hora da impressão então vamos fazendo aqui ó ó ele tá voltando ó significa que tá entupido ainda porque na hora que eu faço aqui sem líquido ainda ele teria que parar ó não tá parando tá? porque só assim você vai lá monta agora eu vou montar aqui então você faz umas quatro cinco vezes limpando aqui com papel higiênico tá? não faz agora é lógico temos que tomar cuidado que aqui tem um flat um flat né? tomar cuidado você não fazer com força espirrar faz com cuidado porque pra não trazer danos em outras partes né? cachei agora na hora de colocar fica atento aqui ó que tem que fechar o pininho agora vou pôr o parafuso agora parafusei tá bem firme vai aqui liga impressor e faz as três limpezas então só lembrando é tudo tem que ser analisado quanto tempo ficou parado sem uso tá? mas é relativo falar aqui três meses quatro meses o local que tava se essa impressora tava num local muito quente tudo depende tá? boa sorte espero que vocês consigam aí tá? tá?